Sambaras Sambaras Asseguro-te que sambaras No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Alguém sempre sambaras Sambaras Asseguro-te que sambaras No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Alguém sempre sambaras No escuro ninguém vê E o futuro a Deus pertence Mas quando bate a luz Se lê Quem pensa forte Convence Sambaras Sambaras Asseguro-te que sambaras No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Para alguém que canta Alguém sempre sambara Já saíste dos rascunhos Direto para a lixeira Eu desalgemei Meus punhos Meus punhos E atravessei Essa fronteira Sambaras 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 No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Alguém sempre sambara Não olhaste bem Não olhaste bem De perto Mas algum dia entenderás Sambaras Que no fim das contas Será certo E só enganos Sambaras 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 No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Alguém sempre sambaras 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 Asseguro-te que sambaras Sambaras No tempo desse verbo No tempo desse verbo Tudo se dará Para alguém que canta Alguém sempre sambaras 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 Sambaras